E aí, irmãos, olha aí, né? Estamos aqui na obra do Senhor, né? Que tá aí avançando, né? Graças a Deus os irmãos vieram de Vinó, o pastor Ronaldo, o irmão Jado, o pastor Donizete, o pastor Zé Maria, o irmão Samuel vieram, aí nos dá uma força, né? E as paredes, então, os irmãos vejam, as paredes estão prontas, né? Agora só encher aí.